Estofar O praxe fazemos, onde você quer esclosamos É como os topar, pra abrir nosso coração O praxe fazemos, onde você quer esclosamos É como os topar, pra abrir nosso coração Fica a pena, John E as prostatio forçam Que vamos na força Fica a pena, John E as prostatio forçam Que vamos na força Todas as prostatadas Que vamos na força Que vamos na força Que vamos na força É um ponto de noção, nós soltamos um ponto de noção. É um ponto de noção, nós soltamos um ponto de noção. É um ponto de noção, nós soltamos um ponto de noção. É um ponto de noção, nós soltamos um ponto de noção. É um ponto de noção, nós soltamos um ponto de noção. É um ponto de noção, nós soltamos um ponto.